STM Olha ali a chegada do pivô Nelsinho Segunda foto do Guarapuava nessa etapa Salsalha senta a roubar a bola Sobrou ali com o Nelsinho Foi pra cima, pedalou, não conseguiu Deixou atrás com o Tata Abertura de jogada Chega o time do Guarapuava A foto de arbitragem não deu Tem ali o Igor Velho Perto da jogada E o Jardel agora segura o Nelsinho Vai tomar o cartão amarelo E a falta está marcada Favorecendo o time do Cade É o Nelsinho Com o goleiro Maionese Vem ali com os pés Vai jogando pra aqui Do Cade Entrega a frente com o Deunice de Bona Palmas com o desfalque Do soldado também com a lesão muscular Vem dentinho, entrega pra Cris Maranhão O time Chopinziense Mas o Cade Persiste ali, vem com o Nelsinho Perdeu, puxou Vai tentando a jogada ali aberto O time do Palmas chega O time do Cade chega ali com o Cris Maranhão Aqui na Copa E é o adversário da equipe da CEL No primeiro jogo Nelsinho É Marangô Bola lá com o Nelsinho no pivô Protege de classes pra marca Domina Cris Maranhão Aparece Meteu no pivô Nelsinho Frecola e dá pra Cris Maranhão Mais à frente Entreta ali com o pivô Nelsinho Prendeu Protegeu Deixou Prega pra Cadu Pedalou pra cima da marcação Deu lá pro pivô Nelsinho Protege bem entre dois marcadores Troca passe Chega o Guarapuava Tá ali O Nelsinho no pivô Dominou Igor Vera na marcação Volta a bola com o Cris Maranhão Pra Cadu Perna direita ali trabalhando Nelsinho Protegeu No meio Tinta aqui da equipe Do Guarapuava Olha lá o Nelsinho recebendo no pivô Trabalhou Tá trinta lá Tá pedindo Vem pra cima Cris Maranhão Recebeu Meteu no pivô Nelsinho devolveu Cris Maranhão Tenta o toque Do Guarapuava Já está com Japa a bola Vem Japa pra bola Entregou ali no meio O toque do pivô Bola pro Eric Dominou Tentou Passou Emerson Cela vai E é sozinho Ali ainda o Guarapuava chegando Chute do Nelsinho A bola pra fora do gol Jogador Nelsinho ali Ele fez o drible em cima do Eric Confira ali Chutou a bola pra fora do gol Posse de bola pra equipe do Guarapuava Copa Chopinzinho Futsal 2022 Realização Prefeitura Municipal Fica pra equipe do Guarapuava Vem com o Nelsinho Dominou Entre dois marcadores Entrega pra Tata Tata domina Procate do Guz Maninho não domina Recupera Nelsinho Contra-ataque Chegou o Guarapuava O chute O Salles entrega a bola no meio Ali com o Gabi Olha A fita do Gabi Passou por dois Foi desarmado Agora contra-ataque Nelsinho Jogador Já fui lá confirmar O pessoal Confirmou A adumeração Mudou alguns Mas tá faltando Olha o contra-ataque Da equipe do Guarapuava Começa o jogo ali Com o jogador Cris Melão Vai tentando A ligação Direta Vem de cabeça Pra fazer o quarto De qualquer Tata-ataque